Ah, Deus é lutado! Acabei de pousar aqui, em Montesión, fiz um cross com 9ª linha f***, teve que fazer muito, muito susto, porque chegava a 20 metros do chão, não, 20 não, 50 metros do chão, e ficava sugado de volta, andava de speed, procurava descendente, e isso aí, seria um dia de voo estupendo, fantástico, e invece não, um puxado de novo, no freio, estragou o dia, isso acho que seja o primeiro cross Socorro Montesión, com muita ruína, uma coisa que me fazia andar 24 km hora, não, 24 não, pouco mais, um 26 km hora, mas claro, com o CB subindo na minha traseira, não foi um voo divertido, não, não tinha nada de divertido este voo. Aí, isso é o que acontece, a velocidade do parapente é muito importante. Agora estou, possei baixo, não dá para ver, mas lá atrás tem um CB atuando, tem toda uma linha de estabilidade, vendo, chegando do sul, lá, lá se vede chuvas, ah, essa é a estrada que eu fiz, rastrejando, baixo, mas também assim continua sucando, 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 sucando. Ok, devo dobrar, porque senão pego a chuva, um abraço. Cada dia aprendendo mais.